Para Guerreiros Farias, é a Ara começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo que eu vi do lado com vocês. No vídeo de hoje, vamos estar respondendo algumas dúvidas sobre designação. Por quê? Porque alguns guerreiros que se alistaram esse ano já começaram a ser chamados agora em 2022 e por que chamaram uns e não chamaram outros? Por que chamaram X e não chamaram Y? Vamos estar explicando para vocês aí como é que funciona o sistema, beleza? Rapaziada, primeiramente vocês têm que entender que existem etapas, processo, quartéis e região. O que é que eu quero falar com isso, né? Cada quartel é um quartel, cada região tem um perfil diferente, trabalha de uma maneira diferente, beleza? Então não é porque o Joãozinho lá do Rio de Janeiro foi chamado que o Pedrinho de Pernambuco foi chamado também. Não, não tem nada a ver isso aí, beleza? Então cada quartel é um quartel e cada região trabalha de uma maneira diferente ali, certo? Segunda coisa, cada etapa é uma etapa. Não é porque você foi chamado para a seleção geral que você vai servir. Significa que você vai servir? Não, cara, não tem nada a ver, beleza? A seleção geral é apenas uma de várias etapas que tem aí para você concluir o processo e se você chegar no final desse processo, aí sim você consegue servir. Tá entendendo? Então vem seleção geral, seleção complementar e todas as outras etapas que tem vídeo aqui no canal te explicando como é que funciona, beleza? Então a segunda coisa que você tem que entender é isso. E terceira, por que chamaram uns e não chamaram outros? Existe uma chamada? Existe um código? Existe um número? É por ordem alfabética? O que isso significa? Meu amigo foi chamado e eu não fui chamado. Quer dizer que eu vou ser dispensado? Rapaziada, não tem nada a ver isso aí, certo? Como eu falei, alguns quartéis estão trabalhando, né? Significa que os caras estão dando um gás aí, estão trabalhando. Então você que se alistou esse ano de 2022, que vai completar 18 anos, ou tem 18 anos já, né? Não sei quando é que você faz aniversário. E já foi chamado. Mano, isso simplesmente faz parte do processo. Não é em ordem alfabética, não existe numeração. O 1, 2, não tem nada a ver, beleza? E não é porque o 1 foi chamado que o outro vai ser dispensado. Não, não tem nada a ver, beleza? Eu já expliquei pra vocês que a primeira etapa é se alistar. A segunda coisa que acontece é você aguardar a mensagem no site do alistamento. Então a mensagem pode ser uma mensagem de dispensa, dizendo que você foi dispensado logo de cara, beleza? Então se você fosse dispensado, já tinha uma mensagem lá. Você foi dispensado, vai lá na junta militar pra emitir o seu CDI, parará, parará, sabe como é que é, né? Ou você vai ser designado pra um quartel pra ir na seleção geral. Um dos dois. Então não se preocupa com isso aí. Se for pra você dispensado, você vai ser dispensado depois da seleção geral ou durante a seleção geral. Ah, Farias, mas demora muito pra chamar? Demora quanto tempo, rapaziada? Não existe uma validade, não tem nenhuma estimativa de tempo que pode demorar a chamar. Sempre eu falo pra vocês, a data de alistamento, né, o previsto aí pra você se alistar é de janeiro a julho. Esse é o período de alistamento. E pra eles chamarem, tem aí até agosto, beleza? Então esses oito primeiros meses aí do ano, digamos assim, né, é o período de alistamento e que eles vão chamando também. Vão designando vocês pra ir pra seleção geral ou pra ser dispensado logo de cara, beleza? Então não existe aí uma estimativa de tempo. Teve um guerreiro aí que se alistou agora esse mês, cara, agora esse mês mesmo. E aí se alistou, passou dois dias ali, ele recebeu um e-mail, foi notificado, né, dizendo que ele tinha que comparecer numa junta militar. Foi pra seleção geral aí, tal dia, tal hora. Mano, pra vocês verem, dois dias. O cara demorou pra se alistar, não se alistou ali em 1º de janeiro, igual algum se alista aí, né, agoniado. Se alistou agora esse mês, dois dias depois foi designado pra ir pra seleção geral, pra vocês verem como é o sistema, beleza? Então vamos aguardar aí vocês passarem pela seleção geral e depois vêm a seleção complementar, beleza? Não confunda também, pra acabar o vídeo aqui, beleza? Não confunda com quem vai servir agora em agosto, que é da Turma Bravo. Tem alguém aí da Turma Bravo? Comenta aí abaixo que eu quero saber, beleza? Então quem vai servir agora na Turma Bravo, agora em agosto, é porque tá desde o ano passado, beleza? No processo, nesse processo que eu acabei de falar pra você, beleza? Então não confunda isso. Você ainda vai passar por algumas etapas, seleção complementar e tudo mais. Se for pra você servir, você vai servir só ano que vem. O vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal caso não for inscrito. Se inscreva no meu canal secundário, rapaziada, beleza? Falta bem pouquinho mesmo pra bater mil inscritos. Primeiro link na descrição. Tamo junto, forte abraço com Deus, progresso sempre, fui!